Operação Conjunta Ramate, Presidente, Conselho Revolucionário Mauberre, Paulino Gama, alias Maoc Morug, o membro na Enrua, José Sonardi, no Zulião. Operação Conjunta, o empenhamento, Operação Conjunta, Nebikusmai Ramate, Presidente, Conselho Revolucionário Mauberre, Paulino Gama, alias Maoc Morug, o membro na Enrua, José Sonardi, no Zulião. Antes de nós, membro do Conselho Revolucionário Mauberre, Domingos Suárez, Mateuluk, e a Confrontação Lorong Hirak Liuba. Horas de dano, Mate Ising Nainhat, inclui Maoc Morug, José Iha Hela, Mortuário Hospital Nacional Guido Valadares, o desumete para o processo de autopsia. Tuirik, cronologia o acontecimento, nebe Iha Arria Wai Talibou, Posto Administrativo Venilale, Município Baucau, nebe Força Empenhamento Conjunta, composto-se FFDTL e PNTL, tirumalu o Grupo Maoc Morug, onde resulta Maoc Morug, onde a membro na Enrua Mate quedan Iha Fatin, Iha Sábado, horas 25, Lorraic. Tuir Fontes, STL News, Katak, ha foi Maoc Morug, onde a membro na Enrua Mate, Ministro Interior Longuinhos Montero, hamuto com Ministro Defesa, Cirilo Cristóvão, tokeres iha Fatin Akontecemento, onde itulamate isin by helicóptero, no wanghiratung hus helicóptero, lorikedam by Hospital Nacional Guido Valadares, onde itulip proses autopsia. Situação iha hospital, hetansiguran, sabmetin husi Polisi Nasional Timor-Leste, nomos valentil Força Defesa Timor-Leste. Laos Nedet, Fontes Nemosatutantang Katak, maoc morug hetan tiru Iha Partei Ulung, liu-liu Iha Arya Oin, hetan mos tiru husi matang, maibe sidau katenek lolos, balam musan hiramaktama Iha maoc morugne isin. Laos Nedet, Fontes Nemosatutantang Katak, maoc morug, nihan hamuto com membro na inrua, serai hela iha mortuari Hospital Nacional Guido Valadares, hamuto com membro nebe mate uluk iha lorong kinta liu-baa. Partei Seluk, hasoru mate isin maoc morug, zoven sira halo reazen, hasoru guverno na Força, tamba lasimu Força siratiru mate maoc morug, tamba zoven sira vier katak, maoc morug laos inimigo bastadu, no maoc morug Ema Eroi Ida, nebe lutamos bat Timor-Leste neukun rasikan. Maibe iha intervensa ngusip polisi nasional Timor-Leste, situasau mbele kalma filavali. Thomas Sansez, Lucia Ximenez, STL News.